Bom dia, bom dia, bom sábado! Bom, acho que o tempo começa a melhorar, a melhorar, a ficar melhor, bom tempo. Bom tempo quer dizer, não há chuva, há pouco sol, mas temos que aproveitar, como costumo dizer, temos que aproveitar o tempo. Como ele disse, aqui há uns dias, não é, estamos vivendo num mundo estranho, é um mundo estranho este, não é? Nunca devíamos já estar lá no céu. Vou tirar uma pedra para longe, vou tirar uma pedra o mais longe que posso. Foi ter outro campo, vou tirar outra pedra maior, a ver se consigo fazer o mesmo. Olha, já foi mais longe, porque já estava preparado fisicamente. Uma ilustração, se eu tirasse esta pedra ontem, seria o mesmo resultado? E se eu tirasse esta pedra amanhã, seria o mesmo resultado? E se alguém como eu atirasse a pedra há mil anos, seria o mesmo resultado? E se alguém há três mil anos, atirasse a mesma pedra, seria o mesmo resultado? E há dois mil anos, seria o mesmo resultado? Por falarem, há dois mil anos, viveu aqui o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, que estava sempre, mas sempre, ocupado, sempre. Ele, de madrugada, se levantava, ele vivia, não era na cidade, ele vivia lá nas Galiléia, lá bem escondido na Galiléia, lá nas montanhas, ele se levantava de manhã, quase, como quer dizer, não era em estresse, mas apressadamente, no seu passo, e ia ter com o Pai, logo cedo de manhã, mal o sol raiado, e ele ia fazer a oração, e depois regressava, cantando, assobiando, com aquela alegria, e vinha ter a casa, fazer os seus trabalhos, sempre ocupado, Jesus estava sempre ocupado. Trabalhava, fazia os seus deveres, e naturalmente, ele ajudava os seus pais. Há dois mil anos, viveu assim Jesus, sempre ocupado. Porquê que ele não foi servir nas casas reais, não era rei, não tinha um palácio, não tinha uma casa luxuosa, diz que tinha uma casa, sim, humilde, uma casa humilde, uma casa de campo, e aqui chegados, como se estima a dizer, viver a mesma mensagem para nós, viver num lugar, recatado, viver na simplicidade, logo cedo de manhã a buscar o Senhor, e durante a semana estar ocupados, estar ocupados com os trabalhos, de casa, de lar, da família, estar a trabalhar, mas sempre ocupados no banho, e Jesus estava sempre ocupado em ajudar, se é ocupado a fazer os seus deveres, os seus deveres cotidianos. E à noite, assim, ao entardecer, ao pôr-de-sol, ele ia novamente, trotaleando uma música, cantando um hino, e falando das coisas de Deus, e lendo as Escrituras. Ele diz que lia as Escrituras, estudava as Escrituras, era as Escrituras que ele tinha, eram os livros da Bíblia. Como nós lemos hoje a Bíblia, ele tinha a Bíblia do seu tempo, que eram os livros do Pentateuco, como o livro do Êxido, o Génesis, e os livros dos profetas, como Isaías, Ezequiel e Jeremias, e todos os profetas que nós temos na Bíblia. E também tinha o livro de Salmos. É que, antigamente, nós, nós temos uma Bíblia que contém os 66 livros, mas eles tinham vários rolos, ou pergaminhos, rolos, pergaminhos, onde eles diziam, este rolo, por exemplo, é dos profetas, ou é de um profeta, como é Geu, este rolo é do profeta Amós, e havia, assim, algumas casas dos hebreus que tinham partes das Escrituras, nem todos tinham todas as Escrituras. por exemplo, havia uma casa que tinha, por exemplo, o Deuteronómio, o livro de Deuteronómio, e era, já viram que eles escreveram um pergaminho com as páginas do Deuteronómio, é muito, é muito comprido, não é? E era assim que eles tinham os livros, em rolos, em ánforas, ou partes da casa, que não eram esquecidos, eles estavam bem guardados, para não apanhar sujidade, nem umidade, nem umidade, porque podia ser papel papiro do Egito, e eles podiam se estragar, então eles conservavam como fosse a Sagrada Escritura, é a mesma Sagrada Escritura, e Jesus, de certeza, que não tinha, ou não teria os livros todos, penso eu, mas teria, por exemplo, o livro de Salmos, o principal livro era o Salmos, os Salmos, ele falava muito nos Salmos, falava muito em Isaías, Jesus cita várias vezes o Isaías, cita, por exemplo, o profeta Jonas, ele tinha o profeta Jonas, ele tinha o Génesis, tinha o livro de Génesis, porque ele falava várias vezes sobre Noé, sobre Adão, sobre o princípio, sobre Inoc, sobre Daniel, ele também tinha o livro de Daniel, portanto, Jesus tinha as Escrituras, como nós, não as temos, mas tinha de uma forma, como fosse uma biblioteca, poderíamos dizer, uma biblioteca daquele tempo, hoje as bibliotecas têm muitos livros, de vários índole, e Jesus tinha os livros do Pentateuco, e dos profetas. Portanto, chegados aqui, Jesus era um estudioso das Escrituras, que nós vemos que se demorava muito, ou se estudava muito, ele tinha um conhecimento, através das Escrituras. muitos pensam que Jesus era um filósofo, que pensou e idealizou ideias, não, Jesus não idealizou, nem pensou, nem planeou, por si só. Ele diz que nada fazia, nada aprendia, quer dizer, nada fazia, ou nada ensinava, de nada, que não estivesse de acordo, com a vontade do Pai, e isso estava escrito, na Bíblia, na Bíblia daquele tempo, era as Escrituras. Estão a ver como as coisas, nós pensámos muitas vezes, que naturalmente, que as coisas são difíceis, hoje de manhã fizemos um vídeo, nada é fácil, nada é fácil, as coisas que eram difíceis há 100 anos, ou há 300, é igual, hoje é igual, a dificuldade é a mesma, apenas temos a ajuda da indústria, da indústria para fazer, fazer muitas coisas, muitos trabalhos, que nós tínhamos que fazer, por exemplo, eu para produzir um filme, há, não há muito tempo, não é, mas assim, há 40 anos, por exemplo, há 20 anos, não há muito, e já, mesmo, há 20 e tal anos, eu para produzir um filme, tinha que ter muitas bobinas, de filme, ou uma bobina muito grande, uma coisa muito grande, uma máquina para filmar, assim deste tamanho, mais ou menos, havia daquelas já pequeninas, mas, para ter uma cassete de vídeo, ocupava muito, e eu tenho, por acaso, tenho uma série delas, que guardei, como recordação, e estão a trabalhar, e tenho o vídeo, tenho o leitor de vídeo, e, cada, cada cassete, ocupava, uma parte substancial, de espaço, que chegávamos a fazer, parteleiras, parteleiras enormes, quase, uma biblioteca, de vídeo, hoje em dia, nós, com um simples cartão, do tamanho de uma unha, do tamanho de um dedo, do tamanho, quase, de uma cabeça de fósforo, nós, metemos lá, muitos vídeos, quase 100 vídeos, às vezes a mais, se for de capacidade, de 60 giga, a memória, que é muita memória, muita memória, quer dizer, muito espaço, de imagem e de som, onde nós produzimos, é mais fácil, hoje, produzir um vídeo, do que, há 20 anos, há 20 anos, primeiro gravava-se, em VHS, e depois apresentava-se, passado, uma hora, ou duas, já se podia apresentar, que agora, já é o mesmo, ao segundo, já se pode transmitir, via, por exemplo, internet, via satélite, que está, logo a aparecer, do outro lado, do planeta, nós, como, como, como industrializados, que estamos, onde estivermos, podemos enviar este vídeo, daqui a segundos, para todo o planeta, enquanto isso, antigamente, há 20 anos, era impensável, impensável, mesmo, mandar um vídeo pessoal, de uma pessoa particular, de uma pessoa comum, de uma pessoa simples, que podia fazer um vídeo, que podia estar, ou em África, ou podia estar, nos Estados Unidos da América, ou podia estar na China, ou podia estar em Portugal, ou no Brasil, e enviar o vídeo, para todo o mundo. Portanto, temos esta particularidade, de estar, a viver no campo, e enviar o Evangelho, para todo o país, para todo o mundo. É uma forma, muito fácil, mas, que tem as suas desvantagens, tem as suas desvantagens, em que, muitos pensam, que, é fácil, dar estudos bíblicos, por exemplo, eu começo a, começar aqui, a dar um estudo bíblico, sobre o sábado. É muito fácil dizer, eu percebo, dar estudos bíblicos, mas, não é fácil, falar com uma pessoa, na internet, para lhe dar um estudo bíblico, seja de um tempo fácil, sobre o sábado, o que é a Bíblia, o que é a Trindade, o que é o Batismo, o que é a Sagrada Escritura, as doutrinas básicas, ou as doutrinas da Igreja Adventista, que, são fáceis de estudar e apresentar, mas, na internet, para apresentar isso, tem que ser como um texto, para a pessoa ler. Não pode ser a falar, como se estima a dizer, não se pode estar ali, a estar ali a conversar, uma hora, porque não há, não há o feedback, não há o, como é que é dizer, a interação, interação, que é o feedback, como a pessoa está ali, a falar comigo, e eu com ela, como fosse, amigos, pois, Jesus fazia o contacto pessoal, que é estar com a pessoa, estar ali interligado, para estudar a Bíblia. assim sendo, a Bíblia é fácil, vocês podem estudar, por vocês mesmos, como eu costumo dizer, estudem por vocês mesmos, os livros, que são muitos, temos muitos livros, temos vários livros, livros sobre saúde, livros sobre a educação, livros sobre a saúde, sobre a família, livros sobre a economia, livros sobre a religião, e livros sobre várias matérias, como nós já falámos, sobre saúde. Portanto, estamos a publicar, hoje publiquei várias coisas, sobre saúde, sobre a vida no campo, as pessoas pensam, que é fácil viver no campo, não é fácil, também não é difícil, tendo já os meios preparados, tendo a terra, tendo um bocado, de tempo, hoje o tempo, nós não podemos chegar, a um lugar, e dizemos, estamos aqui, e nasce, uma figueira, ou uma fruteira, ou uma laranjeira, ou uma figueira, neste caso, aqui temos, uma oliveira, que deve ter, quase, 100 anos, deve ter muito mais, deve ter pouco mais, ou mais ou menos, 100 anos, e não é chegar aqui, temos agora uma figueira, e temos, ou temos uma laranjeira, ou temos, uma azeitoneira, uma oliveira, e temos, logo, logo, no dia a seguir, ou no ano a seguir, temos, azeite, não, leva o seu tempo, tem que levar o seu tempo, por isso que há pessoas, que vendem terrenos, já, com oliveiras, tem muita, muita procura, de pessoas, que querem, já terrenos, com oliveiras, plantio, terreno, terreno de plantio, com árvores, isso, tem o seu custo, não é? Tem o seu custo, nada é de graça, mas, pela graça de Deus, pode-se atingir, um álbum, pequeno, e depois um álbum maior, e vai-se crescendo, vai-se crescendo, porque nós, na internet, nós, nós quisermos, vamos à internet, vamos pesquisando, e vamos ver, por exemplo, a venda, a venda, agora que não se trata, não se trata disso, mas, vocês verem que na internet, tem lá muitas pessoas, eu já tenho visto, que vendem, centenas, centenas, de litros de azeite, que não é fácil, uma produção de azeite, chegar aqui, numa, uma área de um, de um 100 por 100, ou 300 por 300, 300 por 100 metros, e ter logo, 100 litros de azeite, isso é impossível, é improvável, que isso aconteça, o que acontece, é que há pessoas, em vários sítios, em Portugal, por exemplo, que têm muitas oliveiras, muitas mesmo, centenas, centenas, que a produção deles excede, e é disso que eles vivem, do excedente, para, para viverem, no seu dia a dia, eles não vivem, não estão à espera, de 10, ou 15, ou 20 euros, de cada venda, de um garrafão, logo na hora, que o produzem, mas, já tem, como é que é dizer, isto é como uma fábrica, como uma indústria, que vai tendo, a sua manutenção, a sua manutenção, de sustento próprio, é como o sustento próprio, é o, aquilo é, o manancial, o chão, dá uvas, como se vai dizer, que este chão, dá uvas, mas as uvas, precisam ser, regadas, cultivadas, mantidas, livradas, e de tudo, é preciso, trabalho, trabalho, a palavra trabalho, quer dizer, esforço, esforço árduo, e esforço pesquisa, e muita oração, porque sem oração, é impossível viver, em harmonia, com a natureza, já para viver, em harmonia, com a natureza, é preciso ter, um certo sentido, de o que se está, a fazer na terra, e não a estudar, todos nós temos que estudar, sempre, mais sobre, a agricultura, as coisas que estão a acontecer, os minerais, os processos minerais, qual é os ácidos que tem, a seréia, a serenosa, por exemplo, a nossa terra serenosa, dá para um cultivo, ser roxosa, dá para outra, portanto, nós temos, temos vários tipos de terreno, que dá para várias coisas, como por exemplo, nas nossas quintas, aqui hoje em dia, nesta área, nesta zona, de 100 km, até são mais de 100 km, mas 300 km², mas nem toda a zona é, de vinha, nem toda a zona é, de oliveira, há zonas, que não dá nem vinha, que é do vinho, nem há, zona, que não há, não há sempre zona, só de vinho, nem há sempre zona de oliveira, mas estamos na zona, do vinho, nós não produzimos vinho, principalmente nós, como adventistas, não produzimos vinho, mas estamos numa área, muito boa, muito produtiva, para cultivo, de várias espécies, de vinho, de sumo, de uva, uva de mesa, uva de caixo, e temos também, mirtilos, podemos produzir muito mirtilo, que é uma espécie, agora, que começou a florescer, como um grande negócio, como um pequeno nicho de negócio, que dá resultado, para quem quer começar, com pequenas, com pequenos enxertos, de mirtilo, isso dá muito resultado, depois é, é preciso um trabalho, de coletividade, de coletar, é um bocado chato, essa parte, essa parte, eu não entrei nessa burocracia, porque depois, vai entrar, na fiscalidade, da nação, do, 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 e do IRS, essa coisa, ninguém gosta, ninguém gosta de falar, é impostos, pronto, tirando isso, pode-se, como o Milanoite disse, o anjo do senhor disse, que nós devemos ter um cultivo, de, várias espécies, e frutos silvestres, ela fala em frutos silvestres, que deve, neste caso, que deve ser, amoras, framboesas, e mirtilos, e porquê? Ela fala nisto, porque vamos ter dificuldades, em comprar e vender, no futuro próximo, e já devemos estar preparados, para ter, ou mirtilos, ou frutos vermelhos, que neste caso, é o mirtilo, e a framboesa, e a amora, neste caso, temos algumas framboesas, que dá, que dá só, um, deve ganhar, porque isto não é, não está sempre a produzir, lá para o verão, lá para agosto, que é o verão aqui, agosto, setembro, tem, a, 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 a framboesa, tem uma amora silvestre, pronto, e nós estamos no campo, viver no campo, é, é, é preciso investir, investir tempo, tempo, anos, anos de trabalho, como disse alguém, é preciso trabalhar na cidade, sim senhor, eu não, eu não, eu não trabalho, só no campo, também trabalho na cidade, viajo, há muitas vezes, quilómetros, e quilómetros, para fazer, trabalho, mas trabalho, longe de casa, tenho o meu sustento próprio, aqui no campo, mas também vou buscar o meu sustento, à cidade, enquanto puder, nós, enquanto pudermos ir, à cidade, comercializar, não é, negociar, fazer os nossos negócios, fazer as nossas transações, trabalhar, porque não, ter, ter uma, uma indústria lá, ou ter alguém empregado lá, como eu, sou empregado, ter essa mão de obra, que é necessária no mundo inteiro, não é, nós importamos, por exemplo, em Portugal, nós precisamos sempre, muita mão de obra, mão de obra, é cara, é muito cara, em Portugal, seja, seja, fazer, cimento, fazer argomassa, fazer trolho, podreiro, é muito caro isso, tudo, 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 tudo se paga, à hora, e trabalhar nessa área, dá muito, não é assim que fica rico, mas que dá dinheiro para sustentar uma família, isso dá, depois há, aos outros trabalhos oficiais, como motorista, como secretárias, ou secretários, ou tesoureiros, ou contabilistas, todo esse trabalho é preciso, é necessário, são pessoas habilitadas, depois professores, estudantes, ou estudantes, depois que são, são doutores, engenheiros, e advogados, há pessoas que se habilitam para isso, enfermeiros, e professores, e doutores, há pessoas que se habilitam para isso, e vivem no campo, não quer dizer que estejam a viver na cidade, e também já há em Portugal, muita pessoa, muita, 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 muita pessoa mesmo, muitas pessoas que trabalham, para a cidade, trabalham para a cidade, para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, para Aveiro, para as grandes cidades em Portugal, no campo, isso é, é, é um método, que não está ao meu alcance, não tenho esse trabalho, que é um método, de trabalho em casa, através da internet, e estão descansados, no seu lazer, estão ocupados, com a sua internet, naquela hora, ou naquelas horas, que é mais, que é mais preciso dar assistência, por exemplo, àquela, àquela planta, daquele gráfico, daquele, daquele, daquele trabalho, socioeconómico, podemos dizer, socioeconómico, pode ser, de várias áreas, áreas de vendas, e isso tudo está a ser feito, muitas vezes, no campo, longe das grandes cidades, não é, ou longe dos grandes centros, aqui em Portugal, temos muitas pessoas, já, a viver, que migraram, das grandes cidades, saíram, com as suas famílias, levaram os seus filhos, a sua esposa, ou, os dois trabalham, nessa área da informática, através do computador, onde estão, por sua vez, a viver no campo, e nem sequer, alguns são adventistas, nem muitos são adventistas, estão a falar, de hipóteses, de tudo, que está a surgir, neste, neste mundo, neste mundo português, neste mundo virtual, que está a ser, invadido, por, tecnologias de informática, mas que está, tudo, ligado, à cidade, mas não quer dizer, que esteja dentro da cidade, por isso, estejam descansados, confiem, como eu costumo dizer, confiem, depois de estudar, de fazer planear, tem-se de confiar, não é, não se pode só planear, esforçar, é preciso confiar, a palavra confiar, vem da palavra, eu espero em Deus, eu acredito em Deus, portanto, temos que confiar, em Deus, que pode, governar as nossas vidas, porque sem ele, nada é impossível, isto tudo acontecer, seja, seja isto, como disse, o apóstolo Paulo, que os vossos filósofos, já disseram, nele nos movemos, nele existimos, portanto, Atos 17, 28, está lá, está lá escrito isto, é uma maravilha, Deus, e a palavra de Deus, ou Deus, e o que está escrito, é maravilhoso, que nos apelam, aquilo que ele disse, se cumpre, aquilo que ele disse, não muda, há 500 anos, ele disse uma coisa diferente, não, ele há 500 anos, era o mesmo, há mil anos, era igual a ele, e ele é igual a ele mesmo, ele não muda, como eu disse, e vou acabar, terminar, se há mil anos, tivesse aqui alguém, neste sítio, e atirasse esta mesma pedra, esta pedra já estaria lá, e se, daqui a mil anos, tivesse aqui alguém, e atirasse esta pedra, esta pedra, ia estar lá, portanto, um vídeo, que foi feito, por Fernando Ferreira, venha para a minha beira, e aí, e aí, e aí, e aí, o e aí,